A Prefeitura de Rolândia publicou um novo decreto nesta segunda-feira, determinando novas medidas para o enfrentamento à Covid-19. Os casos na cidade tiveram um aumento expressivo desde o começo de agosto. Nesta segunda-feira, primeiro dia de atendimento 24 horas no Centro Referência para a Covid-19, foram 360 atendimentos em menos de 10 horas. Confira as novas medidas. Das 22 às 5 horas, fica restrita circulação em espaços e vias públicas. Comércio, o funcionamento de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Supermercados, funcionamento das 8 às 22 horas, com capacidade máxima de 50%. Igrejas, permitido o funcionamento diário até as 22 horas. Seguindo a resolução 705 de 2021 da CESA. Academias, permitido das 6 às 22 horas, com capacidade até 50%. Feiras livres, funcionamento das 6 às 22 horas, respeitando o distanciamento e medidas de segurança. Restaurantes e lanchonetes, funcionamento de segunda a domingo, das 8 às 22 horas, com capacidade de 50%. Bares, funcionamento de segunda a domingo, das 8 às 22 horas, com capacidade de 50%. Esportes coletivos, fica proibida a realização de atividade física ou lazer e ambientes públicos e privados. Reuniões e eventos corporativos, está permitido até 22 pessoas, respeitando o distanciamento e medidas de segurança. Serviços de buffet e eventos, funcionamento até as 22 horas, com capacidade até 50%. Limite máximo de 50 pessoas. Proibido o consumo de bebidas alcoólicas das 22 às 5 horas, em dias úteis e finais de semanas. Em estabelecimentos como bares, restaurantes, lanchonetes, em vias públicas ou espaços coletivos de qualquer natureza. O decreto entra em vigor a partir do dia 16 de agosto e vai até às 5 horas do dia 31 de agosto.